Qual a importância do SEO? A primeira posição tem uma taxa de cliques de 34,36%. Essa pesquisa aqui é do ano passado, e isso, para vocês terem noção, é uma porcentagem muito grande. Mas, se você está na primeira posição do Google, você vai ter uma taxa de views muito maior, o que provavelmente vai corresponder em vendas e conversões muito maiores. Esse outro ponto aqui é bem importante, olha só, 60% dos cliques vão para os três primeiros sites. Imagina, se você não está entre os três primeiros sites, então você já parte de 40% só das chances da pessoa entrar no seu site. E esse aqui é pior ainda, 75% dos usuários nunca clicam em sites que não estão na primeira página do Google. Então, imagina, se você tem um site que é uma loja online e você precisa, sei lá, 10 mil visualizações para vender um produto. Só que você faz essa métrica partindo do ponto que você tem 100% de visualizações. Imagina, se você está na segunda página do Google, você tem só 25%. Então, essa dificuldade vai ficar muito maior. E essa parada de estar na segunda página do Google é muito comum. Porque muita gente não faz a otimização para SEO e acaba ficando na segunda página e nem percebe isso. E daí tem que, sei lá, optar por outros meios, como fazer anúncio pago, que vai gastar uma grana bem maior que seria um investimento num cara para fazer um SEO massa do seu site. O intuito da palestra hoje é fazer um pouquinho diferente. Não é fazer um checklist gigantesco com mil coisas para resolver de SEO. Você nem sabe se o seu site tem esse problema ou não. Então, o rolê aqui vai ser meio que dar umas ferramentas. Ferramentas boas e principalmente de graça. Porque muita gente que não é especialista não vale a pena investir numa ferramenta porque realmente são caras. E aí pegar os principais problemas que geralmente essas ferramentas apontam em sites que não são otimizados e resolver eles. Vê uma forma fácil e rápida de resolver. Primeiro ponto. Aqui são as ferramentas. Sei lá, quando você está num lugar que não tem internet, ou algo do tipo, isso aqui é dar uma analisada no código para ver como é que o SEO tem o control básico, né? Você inspeciona o código e segue. Tem o SEO Analyzer, o Free SEO Reports e o SEO Certo. Que basicamente todos fazem a mesma coisa. Eles analisam o seu site por completo, verificam tags que estão faltando e coisas do tipo. E o Search Console. Eu coloquei ele em negrito porque ele é um cara muito foda. E o pessoal não usa ele porque acha que ele não é foda. Tipo, sei lá. O pessoal não coloca no site ou, sei lá, coloca o sitemap lá, mas não entende ele e não tenta entender. Faz até sentido porque não tem quase nada de conteúdo na internet. Quando você procura sobre ele, tipo, de curso, você entende muito aqui pela documentação do próprio Google. Mas ele é muito importante. Tipo, você consegue ver muitas métricas e parâmetros sobre o que os usuários estão pesquisando e como o teu site está se comportando em relação a isso. Aqui do outro lado tem umas ferramentas que são mais focadas em performance. O AppPageTest, o PingDow, o GTmetrics e o PageSpeed. Eles fazem basicamente a mesma coisa. Só que, tipo, o PageTest, o PingDow é um pouquinho mais completo. Tem uns nomes diferentes e aí você precisa entender um pouquinho mais para sacar. O PageSpeed é um pouquinho mais intuitivo. Que dá até um rankingzinho, uma nota. Ele te diz os erros que você está cometendo e também te dá uma solução de como corrigir eles. E aqui no final tem um stack, o Google Lighthouse, que é uma ferramenta nova que o Google lançou agora e que é muito foda. É uma extensão que você instala no seu navegador e ele pega e faz uma análise completa do seu site. Essa ferramenta foi feita por causa das PWAs. Só que além de verificar a PWA, ele verifica acessibilidade, performance e SEO. E é muito massa, tipo, ele faz uma análise bem completa do site e dá um help bem legal. Vamos lá, o primeiro ponto. O primeiro ponto é a HTTPS. A HTTPS antes era meio que, ah, você só usa se você tiver uma loja virtual ou algo assim. Mas hoje não. Hoje já é algo bem básico e você tem que adotar para qualquer aplicação que você for fazer. Seja um site com uma página, uma landing page ou um site gigantesco. O Lua agora, mês passado, o Google fez um post dizendo que com a nova atualização do Crow, em 68, ele vai passar a marcar todos os sites que não tem HTTPS como não seguro. Então, imagina, isso é muito ruim. Uma pessoa quer comprar uma parada no seu site, ela vai ter que, sei lá, dar o cartão de crédito, dar um monte de informações e o teu site não tem HTTPS. E tem uma paradinha do lado escrito não seguro. Tipo, provavelmente a pessoa não vai comprar e vai no teu concorrente. Outro ponto, o Google beneficia sites que tem HTTPS. Então, se você estiver disputando posição com um concorrente, os dois tiverem um SEO parecido e você tiver HTTPS e ele não, você vai ficar na frente. Outro ponto é free. Tem até uma palestra depois do Funchal que vai ensinar como fazer isso. É simples pra caralho e é bem importante. Seguindo, o sitemap. O sitemap é bem importante e muita gente não faz. Como a gente usa Wordpress, a gente já tem, tipo, bastante facilidade. Provavelmente vocês... Quem é que não usa o plugin da Yoshi pra SEO? Todo mundo usa, então. Tá, então, tipo, ele já gera um sitemap pra vocês. E ele gera um sitemap muito massa porque ele gera um sitemap dividido. Ele divide o sitemap em posts, em pages, em tags. E isso é muito bom pra quando você precisa escalar. Porque um sitemap tem meio que um limite que é de 50 mil itens. Pra você chegar lá, você tem que ter um site muito grande, mas o Yoshi já pega e já deixa pronto pra você escalar isso. Pra quem não usa o Yoshi, que não é o caso de ninguém aqui, tem o Google XML Sitemap, que ele faz a mesma coisa. E tem que sempre lembrar que não adianta só criar o sitemap, você tem que adicionar o sitemap no Search Console. Porque senão o Google não vai conseguir encontrar o sitemap do teu site. E qual que é a função do sitemap? É o Google entrar no teu site e não precisar ficar indo de link em link pra achar as páginas. Porque tem muitos sites que tem uma estrutura de link muito ruim. Então ele acaba demorando muito pra indexar as páginas, ou não indexa e indexa errado. E o sitemap serve exatamente pra isso. Ele é um mapa que o robô do Google vai chegar e já vai começar a indexar as páginas. Além de que você pode definir no sitemap, tipo, a prioridade das páginas. Sei lá, a página X é mais prioritária que a Y. Então o Google vai entender isso e vai indexar a página X antes da Y e Y se as duas caírem na mesma pesquisa. Seguindo. Site responsivo. Esse slide eu nem ia colocar, porque eu não sei se existe alguém ainda que fala no site que não é responsivo. Mas isso não é mais aceito. Tipo, o site responsivo é básico do básico. Hoje o Google tem até um algoritmo diferente pras pesquisas no mobile. Então se você tem um site que não proporciona uma experiência legal pro usuário em qualquer dispositivo, o Google não vai curtir seu site e vai penalizar você. Outro ponto que sempre dá problema é a meta description e o title. Muita gente não coloca a meta description nas páginas. Ou quando coloca, cria uma meta description e copia pra todas as páginas a mesma. Só que isso não faz nenhum sentido, porque a meta description é uma breve descrição da página pro Google. Então você vai estar dizendo pro Google que todas as suas páginas tem a mesma coisa, tem o mesmo conteúdo. Outro cara é o title. Muita gente cria um title só por criar, mas tipo, não foca em colocar a palavra-chave ou tentar otimizar. E esses dois caras são muito importantes, porque o robô do Google, quando busca alguma palavra-chave que o usuário pesquisou, ele pega e verifica nesses dois caras. Tem outro ponto aqui que são os tamanhos. É legal tentar manter esses tamanhos, por quê? Porque quando você vê na listagem lá, você vê sites grandes, ele chega e corta um pedaço, né? Essa cortada que dá é quando não respeita esse tamanho. E por que isso é ruim? Porque o usuário pode estar pesquisando alguma coisa e pode ser que a palavra que ele esteja querendo encontrar esteja nessa parte que ficou cortada. Então pode ser bem ruim não respeitar esses dois caras. Outro ponto. As tags de cabeçalho. O que são as tags de cabeçalho? São as tags de título. É o H1, o H2, o H3, o H4. Muita gente faz o uso delas errado. Eu já vi muita gente olhando, tipo, ah, eu coloquei o H1 aqui porque eu queria que a font size desse cara fosse grande. Tipo, não faz sentido. Se você quer uma font size grande, você pega e estiliza com um CSS, né? Você tem que entender que as tags de cabeçalho têm uma funcionalidade. Primeiro ponto. Usem apenas um H1 por página. Aí vocês vão me dizer que existe o HTML5 e ele deixa eu usar um H1 por sessão. Sei lá, section, artículo. Sim, você pode usar com o HTML5. Só que quando você vai usar isso aí, hoje tem uma... Não rola. Tipo, tem um grande problema com acessibilidade. Tipo, se uma pessoa com deficiência visual for acessar o teu site, utilizando um software e vai auxiliar ele, ele não consegue entender ainda que aquele H1 dentro da section e o outro H1 dentro da outra section é referente só àquela sessão. Ele meio que se perde e acaba atrapalhando ele. Então, é até um... Uma especificação do guideline do Google usar apenas uma tag H1. Você pode usar mais, mas é, tipo, em casos muito específicos. Outra parada é respeitar a hierarquia. Tipo, essas tags têm até um númerozinho, tipo H1, H2, H3, H4. E você tem que respeitar isso. Você pode usar mais. Tipo, no H2 você pode usar mais de um. H3 você pode usar mais de um. H4 também. Então, você tem que respeitar a hierarquia deles. Aqui tem um bom exemplo. Olha só esse primeiro cara aqui, ó. Ele abriu um H1, abriu um H2, abriu um H4 e abriu um H2. Isso não dá certo, porque ele pulou do H2 para o H4. Ele não seguiu a hierarquia. Aqui na parte de baixo vocês podem ver, ó. Tem um H1, o H2, H3 e o H4. E aí depois ele pode abrir um H2, porque ele está falando que ele terminou aquele subtítulo do subtítulo e do H2 e continuou para o próximo. Então, tipo, tem que sempre prestar bastante atenção nisso, porque esses caras são pontos bem importantes que o Google dá relevância para encontrar palavras-chave e as pesquisas que as pessoas fazem. O próximo ponto é a tag-out. Quem é que coloca a tag-out em todas as imagens do site? É muito importante colocar toda a imagem e a tag-out. Por quê? Porque vocês já viram aquele cara lá que quando você pesquisa no Google, tem tipo umas avinhas em cima e tem web, imagens, vídeos. Quando você vai na tag imagens, é através da tag-out também que ele encontra a imagem ou não. Outro ponto muito importante da tag-out é em relação à acessibilidade. Se uma pessoa com deficiência visual entrar no teu site, é a tag-out que o software que vai auxiliar ela vai ler. Então, se tu tiver uma imagem que não tem tag-out e o cara entrar no teu site, o software vai ler isso aqui é uma imagem. Só que ele não vai dizer o que é essa imagem. E aí o cara vai ficar sem saber isso. Se tiver tag-out, ele vai ler tag-out e vai informar para o cara do que ela se refere, do que se trata a imagem. Sempre que eu falava isso, eu sempre ouvia um monte de... A mesma resposta na real. Tipo, ah, eu tenho um site, tenho um monte de páginas já e eu não sei se tem out ou não. Eu não vou sair inspecionando elemento por elemento para saber se a imagem está com out ou não está com out. Então, tem um códigozinho no CSS que é muito massa. Você consegue pegar todas as tags IMG que estão com out vazio ou que não tem out. E aí você pode pegar e estilizar essas imagens. No caso aqui eu coloquei uma borda 6 pixels dash vermelha. E aí não tem mais essa desculpa de você falar ah, eu não sei se essa imagem está ou não está com out. Se ela não estiver com out, ela vai estar com uma borda vermelha tipo, bem explícito e não tem mais desculpa, tá ligado? Bem claro isso. Outro ponto bem importante que é totalmente ligado ao SEO e à performance. Não adianta você ter um site com SEO foda, com conteúdo foda, mas que seja lento. Tipo, o usuário não vai ficar, não vai ficar 10 segundos esperando o teu site carregar ou ele carrega pela metade que não é otimizado e vai proporcionar uma experiência ruim para ele. O Google não vai curtir isso e o teu usuário também não. Tipo, vocês podem ver o que vocês entram em um site que é lento vocês geralmente abrem umas duas, três abas. A aba que ficou lendo vocês fecham e vocês vão na outra, sabe? É bem natural isso. Então você tem que fazer além de um SEO bom, você tem que fazer um site bem performático e otimizado. Então agora aqui eu tenho muita técnica para falar de performance, só que não ia dar tempo. Então eu coloquei as principais que geralmente se tornam gargalos quando não são feitas. a primeira delas é utilizar imagens. O que é essa otimização de imagens? Para a gente que está construindo o site, a gente precisa unicamente que a imagem seja visualizada. Quando a gente coloca a imagem no site, vem um monte de tags junto, tipo a data que a imagem foi criada, a câmera, a paleta de cores, vem um monte de coisa que é inútil, que só faz peso junto na imagem. A gente precisa só que a imagem seja vista. Tem um monte de plugin que faz essa otimização da imagem. Para quem usa, tipo, testrunners como o Google, o Grunt, já tem testes que fazem isso. Tem um site da typing.png, que é bem legal. Você faz o upload da imagem e ele te dá uma imagem para fazer o download otimizado. E tem um plugin também para o WordPress, que é esse cara aqui, que ele otimiza 500 imagens de graça por mês no seu site. Ou seja, você fez um upload de uma imagem na mídia, ele pega e otimiza ela para você. Você tem um número máximo de 500 por mês. Passando nesse número, você paga a pagar por uso. Mas é bem vantajoso pelo ganho de performance que você vai ter no site. Quantas vezes você pega do designer, tipo, imagem de 2 mega, tá ligado? Você não pode ocupar o designer, ele quer fazer o rolê bonito, sabe? E você tem que chegar e tem que dar uma otimizada nisso. E aí você consegue, muitas vezes, passar de 2 mega para, sei lá, 300k. É muita coisa. E muitas pesquisas apontam hoje que a maior parte que faz peso no site, que vira um gargalo, são sempre as imagens. E são sempre imagens que não são otimizadas. Então é sempre muito importante otimizar todas as imagens do site. O próximo ponto é o cache. O cache é muito básico. O que é o cache? Se você entra num site, e a primeira vez que você entrou no site, você vai pegar e vai baixar o logotipo, né? A segunda vez que você entrar no site, se não tiver cache, ele vai baixar o logotipo de novo. Mas se tiver cache, ele vai pegar o problema. Eu já tenho esse logotipo aqui? Tenho, beleza, mostra aí. Ele vai só mostrar o logotipo que ele baixou da outra vez, que estava guardado, e vai economizar bastante tempo de carregamento, e também o peso do teu site. Para a gente que usa WordPress, tem esses dois plugins aqui, que são bem massa e resolvem. O super cache é um pouquinho menos configurável, mas ele é mais fácil de configurar. E o Dark 3C, ele te dá mais liberdade para fazer outras coisas, só que ele é um pouquinho mais chato de configurar. Mas os dois fazem a mesma coisa. Tem outros plugins também bons, mas eu não coloquei porque eu não lembrava o nome. Mas esses dois aqui já resolvem bastante o problema. O próximo ponto é adiar o carregamento do JavaScript. O que é adiar o carregamento do JavaScript? Muita gente coloca as tags scripts no cabeçalho. E quando o browser chega para renderizar essa tag script, ele para nela e abre aqui em paralelo e carrega ela inteira. Então, se você tem um script grande, ele vai ficar, sei lá, um segundo carregando aquele script, depois ele volta e continua renderizando o teu site. Então, isso é muito ruim. Uma alternativa para fazer isso é colocar todos os JavaScripts no rodapé. É uma coisa muito básica, eu espero que todo mundo faça isso já. Caso você queira colocar, deixar no red, não sei por qual motivo, tem um atributo que é o atributo async. O que ele faz? Quando o browser chega para carregar aquele JavaScript, ele vê que tem um atributo async, ele pega, entra, começa a carregar o script, só que ao mesmo tempo ele vai carregando o site. Ou seja, ele carrega os dois assincronamente. Só que aí tem um problema, tem que tomar muito cuidado, porque se você utilizar alguma função, quando você está carregando o site, que depende daquele script, ele vai dar pau, porque não vai existir ainda essa função, e vai dar um define, ela vai dar um erro e vai, sei lá, vai quebrar um slider ou algo assim. Então, tem que tomar bastante cuidado nisso. Caso você se depare com um caso que tenha um monte de plugin e, tipo, não vale a pena você reestruturar tudo, ele coloca um monte de CSS, JavaScript. Tem esse pluginzinho aqui que ele é bem massa, que ele pega e minifica todos os JavaScript e o CSS, tudo no mesmo arquivo e adia o carregamento deles. Tipo, é uma baita ajuda, porque quando você não tem muito o que fazer, você precisa ter um ganho de performance. Aqui a gente cai num outro ponto que é a eFrame. Eu trabalho numa empresa que o principal produto é videoaula. Então, não tem como você não acabar fazendo páginas, sei lá, com 10, 15 eFrames. E a eFrame é uma parada que, tipo, tranca, trava muito o carregamento do site e torna a experiência dele muito ruim. Então, tem uma manhãzinha que dá pra fazer no carregamento do eFrame, que é o seguinte. A gente pega, deixa a tag src vazia e coloca um atributo que é o data src. E a gente faz o seguinte. Daí a gente pega e faz uma função em JavaScript que vai pegar todos os atributos eFrame do nosso site. A gente vai pegar o data src, o atributo, e vai passar pra src. Ou seja, a gente vai fazer o caminho contrário do que a gente fez em cima. E onde que tá a revisão toda é ali, ó. No window.onload. Ou seja, a gente vai chamar esse cara só depois que a página estiver carregada. Ou seja, o site vai carregar de boas, vai ficar um espacinho em branco ali onde tinha um iframe, mas vai ser, tipo, muito pouco se o seu site carrega rápido. O usuário nem vai perceber. E aí depois que o site estiver carregado, ele vai pegar, vai carregar todos os iframes e vai setando o atributo da src pra src e vai mostrando eles. De uma maneira bem normal que vai tornar a experiência do site bem melhor do que deixar eles na renderização normal. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.